Fala galera, Marcos na área beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu conseguia fazer muito loot quando eu jogava solo. Primeira coisa que a pessoa faz geralmente. Bom galera, como eu sempre falo pra vocês, a primeira coisa que eu não fazia, quando eu iniciava um servidor. Eu entrava no servidor e procurava peça, antes de fazer a barra. Procurava peça, pra quem não sabe procurar peça, você tem que vir e quebrar esses galões na beirada de rua. E você vai pegando as peças, pra você avançar a banca. A primeira coisa que você faz é avançar a banca, tropa, é o mais importante. Olha essa construção, que coisa mais louca. Ah, é BR, tropa. Isso aqui é coisa de BR, só o BR que gosta dessas coisas. Ah, e também falar uma coisa muito importante, né? O cara tá reclamando demais, né, que o Alfa tá falando muito pratina, respeito ao Alfa. Então, é como se fosse pratina, né, fosse um palavrão, fosse uma coisa ruim, né, pratinim? Platinim? Então, a gente vai começar a fazer uma lei agora, né, a lei do platina, né? Você não pode mais chamar ninguém de platina, por quê? Porque senão, você vai ser o platinofóbico, né? Então, é a nova lei agora da platinofobia. Se você falar platina, você é um platinofóbico. Oi, platina, tô te vendo aí, vem, toma. Oi, vamos fazer amizade, vem. Tramontina, vem sentir o poder da tramontina. Vem, platina. Corre não, bem, venha. Opa, tá lagado? Volta aqui, bem. Me ajuda, platina, venha. Volta, volta, volta. Venha sentir o poder da platina. Ô, quer dizer, venha sentir o poder da... Ele não vai parar de correr, eu vou desistir, desisto. Venha sentir o poder da katana, da tramontina do alfa. Bom, galera, então a primeira coisa que você faz, você vem, chega no servidor e avança a sua banca. Depois, você estuda a bomba óleo, né? Você avança a sua bancada, faz um quadradinho, blinda, começa a upar pra ferro, pedra, ferro, depois blinda e deixa só esse quadradinho, tropa. E já começa a raidar todos os vizinhos que tem no seu lado, todos os vizinhos, tropa. Você vai continuar avançando a sua base, vai continuar aumentando a sua base com o loot dos seus vizinhos, porque geralmente, o que acontece? Os caras entram no servidor, quando o cara tá no máximo... Olha o platininho dormindo aqui, ó. Oi, baiano, tô te vendo aí, bem. Tramontina, flim, flim! Sinta o poder da tramontina do alfa. É, então, é o que eu tava falando também, né? O... do platinofobia. Então, agora, é uma nova lei do Brasil. É... Brasil 2020, platinofobia é crime. Denuncie platina! Tá brabo que o alfa tá chamando você de platina, bem. Então, tropa, ó. Falando pra vocês. Entra no servidor, avança a banca o mais rápido que você puder. Se você tiver em squad ou se tiver solo, a primeira coisa que você faz. Entra no servidor, avança a sua banca, estuda a bomba óleo, tropa, e já começa a raidar os seus vizinhos. Por quê? Porque, que nem eu tava falando pra vocês, os caras entram no servidor. Geralmente, quem faz isso é algum clã grande, ou sei lá. Alguém que não seja muito focado no servidor. Entra no primeiro dia, faz uma base lá, upa pra pedra. Ou faz uma gigantesca base de madeira, e sai do servidor. Entra só no outro dia. Ou entra, ou vai haver, dependendo da horário que eles entrar, eles vão sair do servidor, entram de novo depois de umas 5 horas. Então, se você entrar no servidor em questão de 1 hora, 1 hora e meia, no máximo, você faz isso, você avança a sua banca, estuda a bomba óleo, e já começa a raidar seus vizinhos. Quando os caras vão entrar no servidor, você já pegou todo o loot deles. E você vai continuando, é, continua aumentando, né, a sua base. Tá bugando aqui, eu acho que não, ah, bugou a bomba, não explodiu o gabinete. Vou colocar mais uma aqui. Beleza, eu vou trancar aqui. Porque daí não tem perigo de automato contra a raid, né, meu Deus, não tem nem madeira, platininha do céu. Bom, galera, tá pra vir também uma nova atualização, né, o novo mapa do leste. Eu acho que vai vir mesmo, tropa, realmente vai vir o novo mapa do leste. Ainda vai ser uma coisa insana, tropa. Que nem eu falei pra vocês, tem vários jogadores tomando ban, né, que eu falei nos vídeos passados, sobre jogar em muita gente, né, no servidor, a pessoa ficava dando risada, é, como que vai dar ban, não sei o que, não dá ban, coisa nenhuma. E as pessoas tá tomando ban, né, tropa, e não sabe porquê tá tomando ban, que nunca usou hack, nunca usou bug nenhum, e tá tomando ban. E não sabe porquê, né, mas eu já tinha avisado que isso vai dar ban, sim. Porque isso estraga o jogo, tropa, é a mesma coisa que você usar hack, você estraga o jogo de outra pessoa. Tem um novato no jogo, as pessoas tão novatas, né, no jogo. Tão vindo pro leste, saindo do Free Fire, tão saindo do PUBG, e tão saindo de vários outros jogos e vindo pro leste. Alguns também tão saindo, do mesmo jeito que tá saindo, tá, quer dizer, tá entrando, tá saindo gente também. Eu já, eu mesmo, particularmente, já quase desisti várias vezes do leste, porque, por causa do bug, né, o único bug que tá atrapalhando muito, realmente tá atrapalhando muito, muito mesmo o leste, que é o bug do jogo ficar fechando, né, que é aquele lag, começa a dar aquele lag, de repente aparece desconectado do servidor e o jogo fecha. Pra quem é novato no servidor, que tá acontecendo isso com você, não se preocupe, tá, isso não é o seu celular que é fraco, não é nada, tá, seu celular roda tranquilamente, porém é um bug que tem no jogo, tá, um bug que vai ser reparado com certeza, tá bom, tropa, vai ser reparado sim. E, como eu tava falando também, ó, aqui é uma outra base, tá perto da minha base também, tropa, como vocês podem ver no mini mapa ali, o gabinete, ali é a minha base, tá, então essa base que tá, é meu vizinho também, independente se tem loot ou não, tropa, você tem que raidar, porque se você não raidar logo no início, quando você deixar pra raidar depois, o cara vai upar pra pedra, e você vai ter que usar 10 bombas, aqui você usa 4, aqui já tem que usar 10, já tá de pedra. Se eu deixar aqui, o cara vai upar pra ferro, depois é 100 bombas a óleo ou 3 dinamite, então vai complicando cada vez mais. E o cara pode acabar te raidando na hora que você ficar off, você não sabe, às vezes é um clã grande, né, que tá entrando no servidor, então você entra, já raida todo mundo e fica tranquilo, e depois você foca na sua base. Terminou a base, você procura loot, né, aí que você vai atrás de loot. Tem muita gente que faz ao contrário, né, quando é um clã muito focado mesmo. Primeiro os caras focam em loot e depois na base, né. Só que o problema é esse, se o cara focar no loot e esquecer da base, deixar a base pra depois, quando voltar não tem mais base, porque o Alpha vai raidar a base do Platinum, né. Então não tem negócio, tropa. Eu aconselho vocês, tropa, você escolhe o jeito que você quer jogar, mas eu aconselho você, entrou no servidor, principalmente pra iniciantes, né, quem tá entrando agora, foca na sua base, não saia do servidor, entrar no servidor, fazer uma base de madeira ou de upar pra pedra e sair, tá. Não faça isso, tropa. Você quer sair do jogo, quer entrar, só fazer uma base de açaí e voltar depois, pelo menos upa pra ferro ou pra blindagem, tá. Não deixa de pedra ou de madeira porque vai ser raidado, tropa. É muito simples. Pra vocês terem uma ideia, eu upa, eu solo upa a minha bancada e estudo a bomba em questão de duas horas, é muito rápido, tropa, muito rápido mesmo. Essa aqui parece que é uma base muito estranha. Sobrou uma bomba ainda. Beleza, sobrou uma aqui, eu acho que vai dar pra terminar de explodir. Vamos ver se tem luxo aqui, né, tropa, porque a outra base eu tomei prejuízo, gastei bomba, 10 bombas, ó e não tive luxo nenhum, né, foi só prejuízo. Oxe, bugou de novo a bomba. Agora vai. Beleza. É, como eu tava pensando, eu acho que não vai ter luxo aqui também não, tropa. Ah, galera, também eu vou, no próximo vídeo também eu vou ensinar vocês, né, como é que eu sempre tô falando que eu vou fazer os vídeos de como faz cartão, essas coisas. Enfim, tropa, eu vou trazer vários vídeos diferentes, tá, não vou fazer só vídeo de raid, né, porque tem vários canais no YouTube que postam vídeos de raid, essas coisas. Eu quero trazer um clima de vídeo diferente, né, um clima mais divertido do leste, né, tropa. Um lado mais divertido do leste, que é pra todo mundo ficar alegre, né, se divertindo, com, é, do jeito que o Alfa se diverte aqui. Quero fazer uma corrida de carro também, é, fazer uma aposta, né, colocar dois carros, os mesmos carros, colocar alguns obstáculos no mapa, ver quem chega primeiro do outro lado do mapa, né, e colocar aí um, um, como é que fala? Colocar um prêmio, né, pra quem chegar no final, geralmente é um gift card, ou sei lá, dependendo, vamos ver, estudar ainda como é que vai ser a forma aí do, da chegada, né. Mas enfim, tropa, agora eu vou mostrar pra vocês no final, é, de tudo, depois que eu terminei de raidar todos os meus vizinhos, tá, tropa, não tem mais nenhum vizinho aqui perto da minha base, agora eu vou mostrar pra vocês, na primeira base, eu já deixo as armas que eu vou usar, roupa, as vidas, né, que é os kits médicos ali, bandagem, seringa, essas coisas, né, que você usa pra vida. Aqui não tem nada ainda, o gabinete não vai ficar aqui, tropa, o gabinete fica escondido dentro da parede, tá, ó, tem bastante pó, pra vocês ver o tanto de pó que já tem, tropa, já vou fazer muito mais bom, mas vou continuar raidando, vou continuar conseguindo muito loot. E pra vocês verem, a minha base tá inteiramente blindada, tropa, inteiramente blindada. Aqui tem outro loot ainda, eu não achei ainda a janela, né, ou se eu achei também não dá pra estudar ainda, porque não tem a peça, pra poder colocar ela aqui, né. Olha pra vocês verem, o teto tá inteiramente blindada, as paredes tá inteiramente blindada, tá, não tem nada de ferro aqui, já aqui eu já aumentei a segunda parte, né, ó, aqui é o quadradinho onde fica as bancadas, aqui, ó, pra vocês verem, tudo blindado, tropa, totalmente blindada, então é impossível de ser raidado numa base dessa no início do servidor. Agora aqui, ó, já é a segunda parte, ó, pra vocês verem, já tá a segunda parte da base, já, já vou fazer a terceira base. Agora, chamar aquele dropinho, né, no final do servidor, já vou sair do servidor, tropa, não vou ficar no servidor aqui, tá, eu entrei aqui mais mesmo, só pra mostrar pra vocês, é, como que é fácil, né, e rápido pra poder construir, conseguir loot no servidor. Então, se você gostou do vídeo, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like, feed de cristo, tamo junto, é nóis, valeu, tchau, obrigado, Blatina! Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.